Finalmente chegou a hora, o momento que todo mundo tava esperando E você sabe muito bem do que eu tô falando Chegou a hora da gente dar adeus a mais um capítulo aqui do Fortnite Olha só rapaziada, dessa vez a gente não tem muito tempo, a gente tem que agilizar a partida Porque daqui a pouquinho um carro da Epic vai me buscar aqui em casa Pra me levar pro aeroporto, porque de lá eu vou pegar um voo pra um lugar secreto Onde eu vou fazer a minha live do final do capítulo 3, tá? Galera, se prepara Se prepara, porque pela primeira vez na vida Na história do meu canal A gente tá fazendo uma live completamente em parceria com a Epic Games De virada de capítulo aqui no jogo E essa live vai ser a coisa mais insana que vocês já viram na vida de vocês Então vocês não podem perder isso por nada, tá bom? Mano, você não pode perder isso por absolutamente nada Essa live vai acontecer no sábado, tá? Sabadão, dia 3 agora Eu devo entrar ao vivo ali pelas 3 horas da tarde Eu não posso dar muito spoiler Eu gostaria de falar pra onde que eu tô indo Mas eu não posso, tá? Eu só quero deixar claro que vai ser a coisa mais insana que vocês já viram na vida de vocês E a gente vai poder acompanhar juntos Dessa vez em parceria com a Epic A virada aí do capítulo 3 pro capítulo 4 E aí, irmão? Mano, falando em Midas A galera tava falando que o Midas ia voltar, né? Alguém teve alguma notícia do Midas, cara? Tinha uma galera falando que o Midas ia voltar pro Fortnite E não foi o que aconteceu, né? A gente não teve nenhum sinal do Midas por enquanto Mas enfim, eu não tô aqui pra falar do Midas E sim da mensageira Beleza? Porque a gente já sabe aí que o vento ao vivo vai ter relação com a mensageira A gente vai ter que lutar contra ela Porque a mensageira durante a temporada inteira tá transformando a ilha do Fortnite em cromo Que é esse material aqui, né? Esse tipo de ferro Mano, acho que o cromo é um ferro, né, mano? É um tipo de metal Ó, a mulher tá aqui, ó Ó a mensageira aqui, ó Paradinha na dela Beleza, eu vou aproveitar rapidão pra gente tentar colocar nossa doze cromada Na variação mítica E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando os lobos da mensageira Já que eles contam como dano A gente pode usar a mensageira pra sumonar lobos E aí com os lobos a gente transforma a nossa arma em mítica A gente vai ter duas armas míticas na partida Não, 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 não Calma lá, recua flecão Que a mensageira dá muito dano Que a mensageira é forte pra caramba, tá? O legal é que a gente vai ter duas armas míticas Que são as duas armas mais fortes aqui do jogo Mas enfim, a mensageira tá transformando a ilha inteira em cromo E nesse evento ao vivo a gente vai ter que enfrentar ela E impedir que isso aconteça Só que qual que é o problema, né? O que que tá acontecendo? Vários teasers relacionados ao evento ao vivo Esses teasers, sinceramente, não dá pra entender muita coisa, né? Os teasers Na sua grande maioria não falam nada com nada É basicamente um monte de gente jogando Fortnite, né? Um monte de personagem na ilha E quando, de repente, alguma coisa acontece Como assim, Fleck? Eu não entendi Basicamente os personagens estão andando pela ilha E do nada eles olham pro além como se estivessem Vendo alguma coisa surpreendente acontecendo E basicamente todos os teasers foram a mesma coisa, tá? Eles não mostraram muita coisa Eles não mostraram praticamente nada É basicamente um monte de gente olhando pro nada É isso E baseado nisso não dá pra gente ter muita noção Calma lá que a nossa dúzia tá quase mítica, velho Ó, se bobear a gente já coloca ela mítica daqui a pouco, tá? A gente vai eliminar a mensageira E eu acho que vai ser o suficiente pra gente colocar ela na variação mítica Mensageira! Hello, hello! Tá, ela não ficou na variação mítica Ela ficou muito, muito perto Então se eliminar qualquer javali A gente já consegue subir o nível dela Então tá ótimo Mas enfim, baseado no teaser a gente não conseguiu ver muita coisa E além desses vídeos Eles também soltaram vários personagens no espaço Dando a entender, né? Que a ilha vai ser completamente destruída Que tudo que a gente conhece de Fortnite Vai ser sugado pelo buraco negro Não sei, tá? Mas a ilha vai ser destruída E a gente vai tudo pro espaço E aí nessa de ir pro espaço A gente provavelmente vai pra algum outro planeta Pra algum outro tipo de realidade Não dá pra saber exatamente, tá? Então a respeito dos teaser De forma geral é isso Mano, a gente tem aí a mensageira Que é o vilão da temporada A gente vai destruir ela E durante a reta ao vivo A ilha vai ser destruída E a gente vai ser enviado pro espaço E muito provavelmente A gente vai encontrar aí um lar novo, né? Aí tu me pergunta, né? Pô, Flickão O que que tu acha que aconteceu no jogo? Que nos teaser As skins estão olhando pro céu Como se algo incrível tivesse acontecendo Mano, eu acho que é basicamente A destruição do planeta Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa no céu Que o mundo tá sendo destruído E todo mundo Todos os personagens Estão olhando de forma espantada pra ele Pra esse fenômeno Que tá rolando no mapa do Fortnite, tá? Acredito que é algo relacionado a isso E quando a gente vai descobrir isso? No dia 3, sabadão Ali pelas 4 horas da tarde Então novamente Anota na tua agenda Pra tu não esquecer Porque mano Eu tô falando, pô Se tu perder essa live Você vai se arrepender pra caramba, tá? Primeiro Esse evento só vai acontecer uma única vez O que que significa? Que ele vai acontecer E muito provavelmente O servidor do jogo vai ficar offline E só vai ser liberado no dia seguinte Como sempre acontece Não vai ter como tu assistir o evento Várias vezes Como já aconteceu antes no passado Ele vai ser extremamente longo Pelo que avisaram Alguns leakers meio que vazaram Ó, tem cara aqui embaixo, né? Ó o tapadão aqui, ó É esse cara que eu vou usar Pra subir o nível da nossa 12 E aí, lindão? Ó, o bonitão tá fazendo o que aqui, ó? Mano, tá meado já, né? O problema é que essa arma aqui É muito roubada, velho Essa arma aqui é a coisa mais roubada do mundo Não existe arma mais roubada que essa Ó, não tem o que fazer, mano Infelizmente eu não consegui matar o cara com a 12 Mas não tem problema, tá? Tá tudo sob controle O negócio é eu encontrar algum tipo de javali Que ajuda mais Mano, eu vou jogar isso aqui fora E eu vou levar a granada de impulso Aqui na frente tem mais duas Beleza, tamo bem zaço na fita É isso, tamo bem pra caramba, velho Ó, os caras vêm aqui na frente Ó, o único problema é que essa arma Não é boa pra longe Na verdade ela é boa pra distância média, né? Pra muito longe O tiro ele sai meio pipocado Tá vendo? O tiro não é muito... Muito preciso, mano Por que o cara não tá construindo nada? Por que que o cara não tá construindo nada, ó? Se o cara tira de sniper eu tô morto Mas os caras são... São batata, mano Porque eles não tão fazendo absolutamente nada Eles tão tomando bala Então... Mano, o que que tá rolando? Morreu? Não morreu de... Mano, é... Ai, tu não tá ajudando, né, parça? O cara não morre de jeito nenhum, velho O que é isso? Ó, a mira tá em cima do cara E o cara não toma dano, mano Que absurdo Que bodega Beleza, obrigado, finalmente Ó, aqui na frente tem uma galinha E eu vou usar ela pra subir o nível da 12 Beleza O evento vai ser super longo Tá, então se o evento vai ser longo Quer dizer que ele vai ser incrível Que muita coisa vai acontecer E já foi confirmado Que todo mundo que assistiu o evento ao vivo Dentro do jogo Vai receber aí um brinde E o que que seria esse brinde? Seria, ó Pelo que eu vi, uma... Um emote, mano Um emote diferente Que a galera é uma fogueira, né? É algo do tipo Deve tá passando aí na tela E com certeza Essa vai ser a única forma De você conseguir esse emote Então, mano Não dá bobeira Pô, assiste o evento no meu canal Tá, porque a gente vai fazer Essa viagem épica Pra um lugar secreto Junto com o Epic Games Onde eu vou ter informações Preciosíssimas Pra compartilhar com vocês E também assistam dentro do jogo, tá? Pra assistir juntos Tu deixa no celular A minha live aberta E no seu videogame No seu computador No meu evento ao vivo E, mano, pra ser mais com você Em geral é isso A gente não sabe assim tanta coisa Rolaram alguns tipos de vazamentos Sobre o evento Mas, sinceramente Eu nem fui atrás disso Porque eu não gosto, tá? Eu acho mega sem graça Eu acho que a graça De ver o evento ao vivo É ter justamente Toda a surpresa Toda a emoção Na hora do evento Onde a gente assiste Da melhor forma possível, né? Com todos os efeitos ativados Junto com todo mundo E eu acho que é muito mais legal Do que ficar Vendo as coisas Meio que Mal feitas Sem modelagem nenhuma Sem contexto nenhum Antes da hora E ficar criando Algumas especulações Meio sem graça Não é o tipo de coisa Eu gosto de fazer Se bem que, pelo que eu saiba O que vazou Não foi nada demais também, tá? Mas eu realmente não fui atrás Porque eu quero ter a melhor experiência Possível No dia do evento ao vivo E como eu falei Vai valer muito a pena, tá? Vai valer... Ai, que bodega Meu Deus Sacanagem com a minha cara, né, velho? Que bodega Tá, que ódio Tá, que ódio Não dá pra construir, mano Ô, Fortnite Mano, eu tenho uma raiva Desse negócio que lança a gente pra longe Uma raiva Uma raiva Que bodega Eu quero muito pegar aquele cara Onde que ele foi? Eu sem querer Passei a perna ali E o negócio me arremessou pra longe, velho Ai, que ódio Eu já perdi a conta De quantas vezes Eu já fiz isso nessa temporada Não, mano Eu não acho Pode ser que Tem algum tipo de modo Limitado Onde a gente jogue aí No mapa antigo Mas eu acho muito difícil A gente voltar completamente No mapa antigo E passar o café inteiro nele, tá? Duvido muito que isso vá acontecer E onde, mano Onde que o tapado foi? Ah, tá aqui na frente Tá sem escudo Beleza, muito obrigado Você é uma modificadora Tamo aqui com duas armas médicas Super roubadas Então acredito eu Que não vai ser assim Muito complicado A gente ver essa partida Tamo benzão, mano Benzão O Flakespower vai te pegar Olê, olê, olá Um peteleco Você Eu quase morri agora Eu quase morri agora E eu não tenho muita vida Tá, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar pra abrir o cofre ali na frente A gente pega o cofre E se cura lá embaixo Eu acho que é mais garantido Eu já tento, quem sabe Encontrar algumas granadas de impulso Ah, o cara tinha vida também, né, mano? Ó, mas de qualquer forma Bora abrir o cofre Só pra ver se eu encontro Granadas de impulso Seria bem legal se eu encontrasse Não Sossega Tu fica na tua Beleza, eu agradeço Ah, e o pessoal Acho que vale a pena comentar Que o próximo ano do Fortnite Nesse capítulo 4 Tem tudo pra ser um dos melhores capítulos Da história do Fortnite E o motivo é o Criativo 2.0 Eu já falei várias pra vocês Que a Epic sempre deixou muito claro pra gente Que o futuro do jogo é o modo criativo Só que o criativo que a gente tem hoje Ele é extremamente limitado Ó, tem um cara aqui em cima da gente, né? Eu vou dar um susto nele com a granada de impulso Quer ver, ó Pera lá Deixa eu pegar tudo aqui rapidinho Agora a gente vai usar a granada de impulso Mano, o cara é batata O cara parece O cara tá perdidão, mano Ah, moleque Vem comigo Perfeito, isso foi ótimo Como eu falei A Epic sempre deixou muito claro pra gente Que o futuro do jogo Era o modo criativo Que a gente ia poder fazer Um milhão de coisas nesse modo Só que o modo atual do criativo Ele tem várias limitações Então agora com a chegada do Criativo 2.0 A gente vai ter a liberdade De fazer muita coisa insana no jogo E eu não vejo a hora disso acontecer, tá? Como vocês sabem Eu criei recentemente a Hero Create Que é o meu time profissional aí De construção de mapas do Criativo A gente hoje tá Mano, a gente tá fazendo Tanto projeto louco, velho Tanto projeto louco Que muitos deles Calma lá Mano, eu vou ruxando o cara Que muitos deles Ainda não foram revelados Mas eu prometo pra vocês Que assim que o Criativo 2.0 chegar Você se prepara Pra gente trazer pra vocês Os modos de jogo Mais virados possíveis Aqui dentro do Fortnite, tá? Usando ao máximo Que o Criativo 2.0 tem a oferecer Provavelmente o Criativo 2.0 não vem Logo assim que o Capítulo Lobo chegar Ele deve chegar ano que vem Mas assim que eu tiver mais notícias sobre isso Mano, eu vou matar esse cara também Eu vou sair ruxando em todo mundo Que eu tô com pressa O carro da Epic tá chegando já aqui em casa E eu tenho que pegar as malas Pra poder viajar, velho A partida tá acabando rápido pra caramba também A gente já tem três caras vivos Beleza, isso é ótimo Então assim que o Criativo 2.0 lançar Pode ter certeza que eu aviso pra vocês também Fechou? Ó, o cara tá aqui em cima E aí, fofura? Ai, tá ameado já Tá ameado, já vai aí Ó, 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 ó O que que você tá fazendo, meu parça? O que que você tá fazendo? Já morreu também, né? Pô, mano, desculpa O carro da Epic tá lá embaixo, velho Eu tenho que pegar o carro Eu tenho que entrar no carro da Epic Pra ir pro aeroporto Pra fazer uma live insana aqui pra galera Ó, o último cara tá lá Eu também vou ruxar, mano Não tô nem aí Tá, não tô nem aí Então, ó, anota na agenda Pra você não esquecer Tá nesse sábado Tá, nesse sábado Eu não sei quando o vídeo vai pro canal Se vai foar na sexta ou no sábado Mas eu acho que vai na sexta, né? Se o vídeo tiver na sexta-feira O evento é amanhã já, tá? Nesse sábado, dia 3 E eu espero vocês na nossa live épica Aqui do canal Ai, tá sem batida Tá sem munição, né? Ué? Mano, o que o cara tá fazendo? Ó, aceita que a minha arma é roubada, velho Então, sábado, tamo junto E a propósito Eu estarei junto com a manteiga no evento ao vivo Vou tocar com a manteiga E com outro convidado especial Que eu vou deixar pra mostrar pra vocês lá na hora, tá? Convidado é mega especial Faz bastante tempo aí Que não aparece aqui no canal O Flakes Power vai te pegar Pô, para de correr, mano Eu tô com pressa, rapaz Então é isso, rapaziada Sábado Tamo junto Ali pelas 4 da tarde Aqui no meu canal do YouTube Na nossa mega live de evento ao vivo Junto com a Epic Games Eu já falei isso um milhão de vezes Mas não tô nem aí Que eu trabalho pra vocês não esquecerem Tá? Valeu, galera Tô indo embora, tá? Tchau Tchau, causa lá embaixo